Música 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 A gente faz... excoro Não, já pegou Vamos ver Olha, achei o outro que tem três partes Morri Eu não sei o que acontece Eu estou exprimindo Acho que deve ser para ela ter mais força Chega de brincar Encaixa o cano? Espera aí Mano, esse cano não quer encaixar Encaixar É assim, é assim Bora, bora, bora Vai, encaixa Encaixa aí Não é você, você fica de... Mãe, me ajuda Conseguiu? Não, ele encaixou errado Puxa 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 Pronto Ah, peraí Esse aqui não é aqui Acho que este Esse aqui a gente tira Joga fora Aí eu pego este outro Coloco deste lado Se eu conseguir passar Passe Pronto Gente, encanadoras Profissionais Se a princesa Peach Quiser contratar Caso o Mario esteja doente Se o castelo der problema Nos encanamentos Tamo Tamo aí Princesa Peach Agora vai Vai, mãe Só falta esse encanamento Vai Yey Foi Conseguimos Vambora É pra rodar mais rápido mesmo Mãe Alice Cadê? Vai, mãe Mãe Papai Papai A roda gigante voou Obrigado, Alice Você conseguiu quebrar tudo De nada Victory Victory Vamos embora Vamos embora É pra cair aqui mesmo É Eita, meu vestido Nossa Nossa Estamos no Poço Estamos no Alasca Vamos esquiar Estamos na China É o que? É essas coisinhas vermelhinhas Eu lembrei da China Mas eu acho que isso aqui É Eu digo Estamos no Alasca Ela disse Estamos na China Será que isso é mesmo Uma Alasca? O que é isso? O gelo? Não O gelo Olha É transparente Vou levar pra mim Achei lindo E a gente desliza Seu gelo está diminuindo A impressão minha Olha pro meu chãozinho Pro seu chãozinho Mãe, seu gelo Eu acho que ele ficou um pouquinho menor Por que será? Eita, gente O gelo derrete no sol Será que é por isso? É, o meu não derreteu Então o meu ia ficar Mirada Então vamos Vamos embora Vou tentar não arrastar mais o gelo no sol Outro gelo, mas a gente vai ter que passar pelo sol A gente corre Ih É, entalou Piscada feita com sucesso Mãe, tu tá indo pro lado errado Me puxa Me puxa Me puxa Segura minha cabeça Me puxa Puxa Não posso sair, minha filha Puxa 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 Você sabe que eu não sei Gente, não entrem nessa água Que água? Eita, meu vestido Espera O que é que acontece O que é que aconteceu? O que é que aconteceu com o meu braço? O que é que aconteceu com o meu braço? Acho que a gente vai arrastar, é o gelo, cadê o gelo? Mas como é que a gente arrasta para lá? Espera, deixa eu trazer bem rapidinho Ele virou uma gotinha Sumiu Meu gelo, virou água agora Só é água Meu gelo Ai, eu vou chorar Meu gelo acabou, virou água Não Mãe, como vamos passar? Será que é para levar um pau? Eu acho que é com essa madeira Pode ser Segura ai Já passei É só um empurrãozinho Não precisa não Pega essa madeira aqui, coloquei Tu pega e pula Corre e pula, vem Calma Já ajuda logo O que que quer dizer esse X? X exclamação Quer dizer Pura assim mesmo Eu quebrei a placa sem querer Eu não fiz nada Mas eu fiz Que fique claro Que fique claro Que eu não fiz nada Não reinei De jeito nenhum Tanto Ai Eu não quero nem sair Não fui eu Mexi, mexi Ai E quem é que vai ver? Não consegui subir Ah Putz, errei feio O que? O que foi? É pra pular? Onde? É pra pular? É lá embaixo? Onde é que é pra pular afinal? Pule ali Na corrente? Não Nesse negócio aqui Eu nem tinha visto a corrente Ai Eu nem tinha visto rapaz Ainda bem que vi Pronto Ah Tentaço Uhul Yes Gente Tô aqui encalhada Ai É pra ir pra onde agora? Ó É pra ir pra aí? Meu Deus do céu Que bom Alice Estamos muito boas em Estamos muito boas Alice, isso parece uma bala Parece que é um negócio Sabe que o povo senta pra ir esquiar Mas não é Alice, olha Realmente não é Roda, ele gira Gira, 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 gira Ah Alice, é pra apoiar o gelo Ó Embaixo Então Você vai ter que girar e fazer a sombra Enquanto eu arrasto o gelo Senão ele vai virar água Tchau 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 Tchau